O programa SampaCast recebeu o diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara, Gustavo Dias. Confira um trecho do Bate-Papo comigo e com a repórter Eloise Ramada, onde ele conta como é a escolha dos profissionais que atuam nas atividades educativas. Como que funciona a escolha dessas pessoas que vão participar desses debates? Como a gente é provocado por diversas esferas, diversos atores, a gente é provocado, por exemplo, por gabinetes, por entidades da sociedade civil organizada. São vários grupos de interesse que procuram a escola, porque a escola, como já tem, a gente já fez muito evento contratando professores também. Costumava ser assim. A gente lançava um edital para contratar um professor para pautar um assunto. Mas era muito difícil a gente conseguir, no tempo de contratação, a gente conseguir atingir o tema, porque o tema já esfriou. Tinha uma pauta que estava quente, precisava da discussão na hora. Se você burocratiza o processo, você não consegue. Quando você contratou, já é outro tema. Então, agora, a gente está fazendo de uma maneira mais dinâmica. A gente recebe as provocações de quem quer discutir. A gente já tem os parceiros. Então, a gente aciona esses parceiros para saber se eles conseguem as pessoas. A gente, mais ou menos, tem uma noção de quem são as pessoas nas principais universidades, nas principais secretarias, nas pastas, geralmente pastas do Executivo Municipal. As principais universidades, a gente já tem parcerias de longa data. Então, a gente aciona essas parcerias, que acionam suas audiências nas suas redes sociais, e aí a gente fomenta o diálogo. E a própria pessoa que provoca a escola, a gente também pede que ele articule os convites. Então, hoje em dia, a modalidade pró-bono, onde a pessoa vem debater sem remuneração, é a mais comum. A escola organiza toda a parte de divulgação do ambiente, de transmissão, conta com a rede de câmara para fazer as coberturas, mas a participação está sendo cada vez menos na modalidade remunerada e mais na modalidade pró-bono.